O presidente Lula sancionou a lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenham a mesma função. O empregador que não cumprir a lei vai pagar multa. O pagamento do mesmo salário para profissionais que exercem a mesma função em uma empresa é garantido pela consolidação das leis do trabalho, mas nem sempre respeitado. Para reforçar o direito, o presidente Lula sancionou a lei de igualdade salarial. A gente pode ter empresário que cumpra e empresário que não cumpra. E nesse governo, o empresário que não cumpra vai ter que enfrentar a legislação brasileira, vai ter que entrar a lei. Se for constatado que uma empresa paga salários diferentes para a realização do mesmo trabalho, seja essa discriminação por conta do sexo, raça, etnia, origem ou idade, A multa será de 10 vezes o valor do salário devido ao empregado. E caso a empresa seja reincidente, a multa deverá ser dobrada. A lei ainda estabelece mecanismos de transparência salarial, aumento da fiscalização e a criação de canais específicos para denúncias. Segundo a ministra das mulheres, elas ganham, em média, 22% a menos que os homens. E as mulheres negras recebem, em média, menos da metade do salário de homens brancos. As estatísticas demonstram que mulheres com formação profissional e tempo de trabalho equivalente no mesmo setor e região têm salários desiguais. Essa realidade precisa mudar e ela muda a partir de hoje. Durante a cerimônia, o presidente Lula também sancionou a lei que altera o programa Bolsa Atleta para garantir direitos a esportistas gestantes e mães de recém-nascidos. De acordo com o Ministério do Esporte, cerca de 44% dos 8.292 contemplados pelo Bolsa Atleta este ano são mulheres. Até hoje, a questão da gravidez das atletas mães eram totalmente invisibilizadas. É um direito efetivamente não respeitado. O atleta não cogita, no normal, ser mãe, porque isso é realmente um risco à sua carreira. E denúncias de salários desiguais podem ser feitas pelo Disque 100, Disque 180, Disque 158. Também podem ser registradas no portal que aparece aí na sua tela.